Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo foi gravado praticamente em tempo real. Eu tenho acompanhado algumas postagens, uma grande polêmica que tá acontecendo. E eu quis trazer uma informação de muito valor, eu acredito que pra muitas de vocês, muitas de vocês que são mães. Inclusive, eu tenho um nenenzinho que tá aqui do meu lado e pode ser que eu precise pegar ele, né? A qualquer momento, ele tá aqui, ó, brincando, Murilo. Mas isso é o que tá acontecendo e eu preciso realmente postar esse vídeo hoje. Então vai ser sem edição mesmo, desse jeito mesmo, que eu tô aqui pra poder passar essa informação pra vocês. Não sei se vocês estão acompanhando, mas está aí um grande hype, né? Uma grande polêmica na internet, que é sobre a Isabel Veloso. Isso mesmo. Ela é uma menina de 18 anos, né? A gente pode dizer assim, uma menina. Que foi diagnosticada com câncer. É um linfoma que ela tem. E ela faz tratamento desde 2021. E em 2024, né, que é esse ano, ela tem feito tratamento paliativo. Então ela tem feito tratamento ali só pra realmente conter essas dores, né, e tudo mais. Então é algo assim, que o médico deu seis meses de vida pra ela, isso lá em março. E como que eu conheci ela? Eu ganhei bebê em abril. E aí a minha prima me falou, nossa, você viu a menina que tem câncer e que, né, tá ali nos seus últimos meses. Ela foi no podcast e ela me mostrou um corte. E eu ali no alto do meu puerpério super chorei pra caramba. Chorei, chorei, chorei. E aí comecei a conhecer ela. E agora, nessa última semana, ela anunciou que está grávida. E pelo que, né, é claro que é uma expectativa, os médicos não sabem realmente a data certinha, né, dela falecer e tudo mais. Mas eles deram seis meses de vida pra ela. Então esses seis meses venceriam agora em setembro. E ela, um tempo atrás, ela falou da vontade dela de adotar, mas a lei não permite que pacientes com câncer terminal adotem. E aí ela, no dia dos pais, veio com essa notícia que ela, né, amor, que ela tá grávida e tudo mais. Enfim, ela está grávida. Isso é uma polêmica, né, que tem se falado muito, porque como é que você sabe que você aí vai falecer daqui a alguns meses e você mesmo assim quer colocar uma criança no mundo? Me conta aqui qual é a tua opinião, porque a internet se divide muito. A minha opinião é que cada um faz o que quiser com a sua vida, mas se fosse eu, eu não faria, né? Porque realmente ser mãe é uma responsabilidade muito grande e o nosso maior medo é de morrer e deixar os nossos filhos aí. E se, é claro que tem gente que fala assim, nossa, mas todo mundo pode morrer, né? Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Claro, pra morrer basta estar vivo. Mas se eu sei disso, se eu sei que eu tenho uma previsibilidade menor, né? Porque eu não tenho diferença. O que nos diferencia é que ela sabe quando ela vai mais ou menos e a gente não. Mas se você tem essa previsibilidade, provavelmente eu não colocaria uma criança no mundo. Mas como eu falei, cada um faz o que quiser. Cada um aí tem a sua consciência. E a internet se divide muito quanto a isso. O que que mexeu um pouco com as pessoas, né? O que tem mexido é que depois que ela anunciou essa parte, né? De que ela ganhou muitos seguidores por conta da doença dela. Ela começou a divulgar alguns golpes. Então, o primeiro dos golpes foi o golpe da Shopee, onde ela falava que tinha uma amiga que morava no exterior. E que essa amiga tinha um curso que tinha uma função secreta, que você ganhava 500 reais por dia. Só que essa função só funcionava aqui no Brasil. Aí a gente já vê que não tem uma coisa muito certa, né? Porque se a pessoa do exterior, o negócio só funciona no Brasil, como é que ela testou e isso realmente funciona? E aí foi descoberto que era golpe. Várias influências faziam esse mesmo script, né? Ela tem uma amiga no exterior, ela chama tal. E aí várias amigas, cada uma falava que se chamava de uma forma. E aí depois ela apareceu pedindo desculpa pro público, se retratando e tudo mais. Enfim. Isso já é bem estranho, porque se você vai fazer uma publi de alguma coisa, você já sabe que é mentira, né? Se no script tá falando, ah, eu tenho uma amiga no exterior, já é pra você desconfiar, né? Porque, meu, se vem uma empresa pra mim e fala, ah, você tem que falar que você tem uma amiga e você tem que começar ali mentindo, já é pra eu ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Mas enfim, depois ela apareceu se retratando e disse que também não sabia que era golpe e tudo mais. E aí foi isso. Né, amor? Depois disso... Vem aqui, Câmara. Depois disso que aconteceu, ela ainda agora, né? Que ela tá com os tratamentos paliativos, ela tem divulgado um medicamento que se chama CBD. Isso é tipo o de banco, né? Porque eu sou mentora financeira, então eu trabalho com essa parte de investimentos também. E ela tem divulgado porque ele é um remédio do ativo da cannabis, né? Que vem ali daquela droga. Mas é uma parte que não deixa a pessoa drogada, enfim. Uma parte da planta que é usada e que muitas pessoas usam e que é bom de fato. E ela tem feito propaganda desse remédio dizendo que ela tem melhorado a ansiedade, tem ajudado ela com as dores. E tem realmente uma médica que fala que ela realmente tá usando isso e que tem ajudado e tudo mais. As pessoas começaram a desconfiar dessa doença delas. Eu não desconfio, eu acho que realmente ela tem câncer por conta do histórico e tudo mais. Só que essa desconfiança veio justamente por ela tá fazendo publicidade de um remédio que não poderia, na verdade, estar sendo feita essa publicidade. É mais um suplemento do que um remédio. E o pai dela, ele é representante dessa empresa. Então, ele é representante ali. Então, ele acaba ganhando uma comissão quando esse remédio é vendido. E aí, depois ainda desse remédio, aparece ela grávida. Quando a maioria das pessoas sabem que quando a gente faz o tratamento ali pra câncer, né? Dificilmente a gente consegue engravidar. É claro que não é impossível, nada é impossível ali pra Deus, né? Enfim, eu queria contextualizar vocês um pouquinho dessa história, porque quem não sabe dessa polêmica, acaba ficando meio perdido. Mas, no meio dessas propagandas que ela tem feito, assim que ela anunciou a gravidez recentemente, ela falou sobre o auxílio maternidade, né? Sobre uma empresa, muitas blogueiras fazem isso, gente. Uma empresa que te ajuda você a receber o teu auxílio maternidade. E aí, várias pessoas estão falando, ah, porque é golpe, porque é golpe, né, meu amor? Porque você não precisa de uma empresa pra poder pegar o seu auxílio maternidade. Eu vim compartilhar com vocês como é que foi pra mim, porque eu peguei o meu auxílio maternidade e teve algo que eu fiz que eu não achei aí na internet, que eu quero falar pra vocês, e que pode ajudar muitas, muitas mães, tá? Vou contextualizar também pra quem não me conhece, eu sou educadora financeira e sou servidora pública também, eu tenho um cargo na prefeitura e eu também tenho um CNPJ, tá? E eu não sabia se eu teria direito a esse auxílio por eu estar de licença da prefeitura, estar recebendo normalmente. Eu não sabia se eu teria esse direito. E eu cheguei a perguntar na contabilidade ali e tal, e eles me falaram que não saberiam, né, a contabilidade sabia. Eu falei, meu, sabe de uma coisa? Eu vou tentar. E aí eu fui lá e entrei no aplicativo do NSS, o meu NSS, só você pesquisar. E assim que o Murilo nasceu, tá? A criança precisa estar nascida já. Depois de uns quatro, cinco dias eu já fiz isso. Mandei os documentos pra lá e eu consegui o auxílio. Então foram quatro meses aí de recebendo um salário mínimo por mês, o que dá aí mais de cinco mil reais. E é algo muito bacana porque às vezes você é servidora pública, mas eu sou servidora pública estatutária, tá? Não sou servidora pública CLT. Eu não sei se quem é CLT consegue ter esse auxílio. Mas não custa nada você tentar, é só baixar o aplicativo e você coloca ali os documentos, tá? Pra você poder tentar. Eu consegui e talvez seja algo que você consiga também. Né, meu amor? Então, você pode estar tentando fazer isso. E por que falaram que esse golpe do auxílio maternidade, né, é o golpe, no caso, que eu tava divulgando? Porque quando você tem uma assessoria que te ajuda a fazer isso, eles ficam com 30% do valor, né, desses salários que você tem, eles descontam uma parte. Gente, isso não é golpe, né? Isso, na verdade, é um serviço. Eles realmente te ajudam a você conseguir esse auxílio. E se você... É, né, amor? E se eles conseguirem te ajudar, eles tiram esse valor pra eles. Só que o que não é certo, né, falar, é que, na verdade, você consegue fazer isso sozinha sem precisar descontar. Então, esses 30% que seriam descontados, que seriam mais ou menos aí R$1.500, você consegue fazer sozinha pelo site do INSS. Se por acaso você não conseguir sozinha, aí sim você poderia pedir ajuda de um advogado ou pedir ajuda de uma assessoria. Então, você pode aí fazer dessa forma. Pra quem tem dúvida, eu recebi o salário normal da prefeitura ali, estou recebendo, e ainda o auxílio. Então, muitas mulheres que são servidoras públicas não sabem disso. Então, aproveita e compartilha aí essa informação com quem não sabe, tá? Sobre o caso da Isabel, deixa aqui a tua opinião. Se você tem acompanhado, apareceu até no Domingo Espetacular, né, falando sobre a gravidez dela e tudo mais. É algo muito delicado, mas eu quero deixar aqui realmente essa dica pra vocês e sempre lembrar que na parte financeira a gente precisa realmente fazer a nossa parte. A gente precisa aprender a se organizar financeiramente. Claro que o auxílio, ele ajuda muito, mas ele não pode ser... Você não pode se garantir com aquilo. Você precisa aprender a poupar, aprender a se organizar, ter uma reserva ali financeira, que é algo muito, muito importante, ainda mais quando a gente tem filhos. Se você quer... Tá com sono, amor? Se você quer realmente aprender a se organizar financeiramente e ter mais tranquilidade, eu e a Débora Florenzano estamos fazendo um desafio, que é o Reserva Bank, onde a gente vai ficar por 21 dias, e aí cada dia a gente vai colocando ali um desafio simples pra você estar fazendo e organizar o teu orçamento pra que você tenha muito mais tranquilidade financeira e forme a sua reserva de emergência. Se você quer saber mais informações, quando vai ser o lançamento e tudo mais, vou deixar o link aqui. Entra lá no grupo, lá a gente vai estar soltando todas as informações, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui. De repente eu posso trazer um outro vídeo contando mais detalhes. É que esse vídeo foi bem rapidinho, porque esse nenenzinho aqui, ó, daqui a pouco vai pra soneca, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.